No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa mini button box muito simples e barata. Aí na descrição do vídeo tem todas as listas dos materiais necessários e também os downloads que vocês vão precisar no decorrer do nosso tutorial. Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aqui está o início da nossa lista dos materiais. Todos os materiais que eu vou citar aqui para vocês você está deixando aí também na descrição com as especificações. Tanto que eu vou falar aqui no vídeo, mas também vai estar aí na descrição, beleza? E quando eu puder, se eu tiver algum vendedor confiável, eu vou deixar o link na descrição também para você poder adquirir os mesmos materiais que eu utilizei. Começando aqui então com uma caixa plástica muito utilizada para circuito eletrônico. Ela vai ser a perfeita para a utilização aqui da nossa caixa, da nossa button box. Essa aqui é uma caixinha pequena, eu pedi para vocês verem aí, ela tem aproximadamente 123mm de largura e tem seus aproximadamente 84mm de altura da caixa, beleza? Essa é uma caixinha bem pequena, ela é até que baratinha, não muito, eu paguei mais ou menos de 20 a 30 reais nela. Ela tem uma tampa meio branca, está mais para cinza na verdade. E essa tampinha tem 4 furos e na caixinha já tem as 4 torres ali para você fixar o parafuso. Então ela vai ser perfeita e ideal aqui para o nosso projeto da button box. E olha esses cantos arredondados que ela tem, vai dar um acabamento muito bonito. Então bora continuar, bora para o nosso próximo material. O nosso próximo componente para a gente fazer a nossa button box é uma chave alavanca on-off. No caso eu estou utilizando essa aqui do tipo alavanca e tem essa casezinha vermelha que vocês estão vendo, que é a case para a chave alavanca tipo caça. Você já consegue também comprar o kit da chave alavanca já com o case. Eu comprei separado, eu paguei mais ou menos em torno de 8 reais na chave alavanca e no case mais ou menos 5 reais. Ela é um pouquinho carinha mesmo, esse é o valor dela, beleza? Iremos precisar também de 6 push buttons. Esses são push buttons aqui momentâneos, você aperta, ele dá o contato, você solta, ele para e dá o contato. É momentâneo mesmo. Esses push buttons aqui existem várias cores, preta, amarelo, vermelho, azul. Tem muitas cores. Eu fiquei bem indeciso no final em quais cores eu escolheria, mas aí eu cheguei numa conclusão, escolhi alguma delas aí. Mas existe várias cores dessas push buttons aqui. E eu paguei mais ou menos em torno de 2,50 em cada um. E a nossa placa controlador do nosso projeto da mini button box, eu vou utilizar aqui hoje o nosso Arduino Pro Micro. E aí temos o micro controlador ATmega32U4 que vai nos possibilitar, né, transformar ele, resumindo, transformar ele num joystick de forma nativa e bem mais interessante. Depois de todo esse processo do carregamento da nossa sketch por Arduino, eu também vou passar ainda hoje nesse tutorial também com a electric, então fique tranquilo. Junto também do nosso Arduino Pro Micro, você vai precisar do cabo USB, que ele usa um cabo micro USB. Eu vou utilizar um cabo de 2 metros, que é para você poder utilizar a sua button box aí em qualquer lugar. Agora é a partir desse momento que iremos iniciar a construção da nossa mini button box. Eu comecei então tirando todas as medidas dos nossos componentes que eu tinha ali em mãos, nossas push buttons, nossa chave alavanca. E fiz a minha distribuição do meu gosto, que eu preferi para as posições dos meus push buttons e da minha chave alavanca ali. Aí essa parte aqui fica a seu critério, fica do seu gosto, né, se você quiser fazer igual que eu fiz, segue aí. E se você quiser fazer da sua organização, as posições que você preferir, fica à vontade também a nossa mini button box. Ela é pequena, mas para os nossos componentes ela tem bastante espaço. Então segue aqui agora a forma que eu fiz, a forma da distribuição que eu achei mais interessante para mim. Depois de eu estar distribuindo e tirando todas as medidas dos meus push buttons e da minha chave alavanca, as posições que elas vão ficar, eu comecei aqui então a fazer as furações. E para fazer esses furos eu iniciei com a broca mais fininha, comum e depois eu fiz com a broca chata. Fiz isso tanto para os meus 6 push buttons e para a minha chave alavanca. Agora que você já está furando, aproveita e não esquece. Não faça igual eu que eu esqueci, que você tem que fazer um furo lá atrás da caixa para passar o seu cabo USB, beleza? Eu esqueci disso, então já estou avisando vocês. Depois o que eu fiz foi posicionar ali todos os meus push buttons e a minha chave alavanca. Esse foi o momento que eu fiquei bem indeciso em quais cores eu escolheria, mas no final eu escolhi as cores que vocês estão vendo. Depois disso eu tive que abrir um pouco aquelas vigas que tem para fixação dos parafusos da nossa caixa, porque eu vou utilizar parafusos Allen M4. Ele tem um acabamento bem bonito e vai ficar bem legal na nossa mini button box. Eu uso demais esses parafusos aí. Aí eu abri um pouco o furo ali para fazer a rosca com o parafuso e no final de tudo deu tudo certo. Os 4 parafusos Allen tudo certinho ali. Tome cuidado com essa parte para você não acabar quebrando aqueles pilares de fixação do parafuso, beleza? Eu acabei arraxando, mas deu tudo certo. Agora é a hora que vai começar a fazer diferença na nossa aparência da nossa mini button box. Tem que ser funcional e tem que ser o que? Bonita também, né? Tem que ser agradável nos dois lados aí. Bom, o que eu vou fazer é envelopar só a tampa dela com adesivo fibra de carbono. Para isso, vocês vão notar que essa tampa da caixinha de plástico, ela tem uma rebarba nas bordas dela e eu precisei tirar essas rebarbas porque iria ficar feio com o adesivo, iria ficar toda marcada. Não iria ficar nada legal. Então eu fiz isso com o estileto e fui passando e tirando toda essa rebarba. Você também pode lixar, mas eu não vi necessidade. Depois aí sim cortei o pedaço de fibra de carbono do adesivo e envelopei. O resultado ficou incrível. E tem uma coisa que você tem que prestar atenção é na curva que ela tem. Ela tem umas curvas arredondadas como eu falei para vocês lá no início aqui do tutorial. Então para fazer aquela parte da colagem dessa curva, eu passei com um secador de cabelo. Igual vocês estão vendo aí, mais ou menos dessa forma. Passei ali no quente e fui esticando e fui colando. Aí ficou perfeito, vocês estão vendo? Olha que perfeito isso ficou, galera. Ficou um acabamento muito top. Aí depois, agora sim eu voltei a encaixar nos pushbutos. Voltei a encaixar a minha chave alavanca. Coloquei as porcas ali atrás que vem já nos nossos botões ali para você prender ela. Arrosquei todas e aí agora vamos partir para a nossa parte elétrica. E se você já está curtindo esse tutorial aqui da nossa construção da mini button box, eu espero que esse tutorial aqui valha o seu like, valha a sua inscrição caso você não seja inscrito aqui no canal. Vem fazer parte aqui da GTEC bastante e vários projetos relacionados à construção para cockpit e simuladores, beleza? Eu vou trazer para vocês mais tutoriais ainda e eu quero que vocês deixem aí nos comentários que tipo de tutoriais eu posso trazer para vocês, o que eu posso ensinar vocês a fazerem aqui, beleza? Deixa aí nos comentários, fechou? Agora vamos iniciar a nossa elétrica da nossa mini button box. Esse é o momento que você não precisa se preocupar, você está no canal certo. Eu vou ensinar para vocês de uma forma bem simples aqui e bem resumida para que todo mundo possa entender. E lembrando que em nosso site você vai encontrar o esquema elétrico da nossa mini button box, já disponível lá tudo desenhado e na descrição estão as instruções para você poder baixar. No nosso canal aí na descrição tem muita coisa interessante que vai te ajudar nesse tutorial, hein? Depois eu vou abrir o esquema elétrico e vou passar para vocês também o passo a passo dele com ele aberto. Só que agora eu vou fazer elétrica junto com vocês. Bom, alguns pontos interessantes que eu fiz aqui. Eu separei um GND para cada tipo de botão que a gente tem aqui na nossa button box. Eu separei um GND para as nossas três push buttons de cima, um GND para as três push buttons de baixo e um GND só para a minha chave alavanca. Por que eu fiz isso? No nosso Arduino Pro Amico ele tem lá três portas GND para a gente poder utilizar. E dessa forma eu faço um sistema elétrico muito mais seguro. Já pensou um ambiente em que eu uso um GND para todos os meus botões e do nada esse meu GND rompe? Todos os meus botões vão parar de funcionar. Dessa forma eu separei um GND para três push buttons, mais um para os outros três e mais um para a chave alavanca. Se um GND romper alguma coisa que aconteça ali, sei lá né, vai que né, não vai parar toda a nossa button box de funcionar. Então fica muito mais seguro. E foi isso mesmo que eu fiz agora. Um GND para três push buttons, um GND para a minha chave alavanca e mais um para os nossos outros três push buttons. Depois que eu fiz isso eu separei um outro fio dos nossos dois polos que tem um push button, os dois também tem na nossa chave alavanca. Um outro fio também com cores que eu separei aqui, que eu quis utilizar para ficar mais legal uma elétrica e ficar mais simplificada. Soldei já também um fio dos outros que sobrou para cada botão. Aí sim cada botão vai ter um fio. O que eu fiz foi só o GND separando para os três GND ali, beleza? Vocês vão entender melhor mesmo lá no esquema, mas eu quero mostrar para vocês fazendo também. Continuei a solda, fui cortando ali, cortando aqui, descasquei, soldei e esse foi o nosso resultado da nossa elétrica. Depois já parti também agora fazer a solda no nosso Arduino Pro Mico. E esse é o passo muito importante. A programação que eu vou liberar para vocês, eu setei ela. Cada botão, na verdade só para a nossa chave alavanca, ele tem uma porta digital específica para ela. Vou passar para vocês o nosso esquema elétrico. Agora eu utilizei cola quente para mim fixar meu Arduino ali atrás da tampa da buttonbox. Também utilizei a mesma cola quente para vedar um pouco dos polos que ficariam mais próximos e poderiam dar curto nele. Então eu vedei tudo tudo certinho. Aí lembra daquele furo que eu mandei vocês fazerem lá na caixa lá atrás da caixinha da mini buttonbox? Então, eu passei o meu cabo mini USB ali e dei um nó nele para que eu esticasse e não acontecesse nada. E agora era só fechar com os parafusos para finalizar a nossa mini buttonbox. Mas eu fiz esse suporte que vocês estão vendo aí na impressora 3D, que vai deixar a minha buttonbox um pouquinho mais inclinada e faz com que ela seja bem mais fixa na minha mesa e em qualquer lugar e onde eu quiser. Um simples parafuso, rosqueio e desrosqueio para apertar ou soltar a mini buttonbox. E ficou show demais, galera. Ficou muito top. Aqui no nosso esquema elétrico para a gente montar a nossa mini buttonbox utilizando a nossa Arduino Pro Mico é bem simples. Eu tentei deixar o mais legendado possível e o mais simplificado aqui para vocês entenderem. Bom, aqui eu posicionei nossos 3 pushbuttons verde, nossos 3 pushbuttons azul e na minha esquerda já tem a nossa chave alavanca on-off. E na direita tem a nossa placa Arduino Pro Mico. O único adendo que eu preciso passar para vocês aqui porque eu acho que dessa forma está muito fácil. É só você ver as cores azul com azul, preto com preto, amarelo com amarelo e tem também já numeradas as portas digitais que estamos utilizando. A única coisa que eu preciso passar para vocês com uma informação muito importante. Está vendo a nossa chave alavanca? Ela tem uma TX0 que está em vermelho. E lá na nossa Arduino Pro Mico também tem a TX0 em vermelho. Eu deixei bem em vermelho que é para destacar. Você vai ter que utilizar a porta digital TX0 no seu botão alavanca. Nossa chave on-off alavanca. Por quê? Porque na minha sketch, na programação, eu já setei a nossa porta digital TX0 para fazer o funcionamento correto que tem que funcionar um botão on-off para a gente poder, por exemplo, setar ele com um freio de mão. Estou ligado o funcionamento da minha botão box lá, da ignição, da chave alavanca também? Então, eu estou liberando para vocês aqui essa programação dela com o nosso botão on-off funcionando de uma forma correta. Você vai poder utilizar o freio de mão tranquilamente sem você ter que ficar ligando e desligando a chave para poder aí sim puxar o seu freio de mão lá no jogo. Aqui você vai ter um funcionamento exato e correto da forma mais real que tem, beleza? O resto dos botões RX1, a porta digital 2, 3 até a 6, todas momentâneas normal. Essa programação aqui tem 7 funções liberadas. É a programação que vai estar disponível para vocês lá no nosso site, para vocês baixarem. As instruções estão aí na descrição. E eu estou liberando para nossos membros lá no nosso canal privado no Discord. Os membros a partir do nível 2 vão receber essa programação estendida com 11 botões. Eles vão poder fazer uma mini botão box com um pouco mais de botões, beleza? Mas para geral aqui tem essa com 7 funções e para os membros uma mais estendida, beleza? Agora a partir de hoje todos os membros e todos os projetos que vão fazer vão receber programações estendidas, tá? Lá no nosso canal privado no Discord exclusivo para os membros. E esse esquema elétrico aqui já receberam faz tempo. Lá vocês recebem tudo exclusivo dos nossos projetos e antecipados. E se você precisar de ajuda, tem ali ó. Precisa de ajuda? Chama! O procedimento do carregamento da nossa programação na Arduino Pro Micro é bem simples, mas tem um detalhe que eu preciso passar para vocês. Primeiramente, nós vamos aqui no nosso menu iniciar. Vou clicar com o botão direito e venho aqui em gerenciador de dispositivos ou simplesmente eu posso pesquisar por gerenciador de dispositivos. Já me abriu essa janela aqui e o que eu tenho que fazer é vir aqui em portas com LPT e eu vou identificar o meu Arduino Micro com 17. Ele está aqui na minha porta de comunicação com 17. Já estou com o meu Arduino Pro Micro aqui conectado, já está conectado na minha botão box. E agora, depois que você vir lá no nosso site, volandosgtec.com.br, acessar a página aqui de downloads, você vai localizar e baixar essa pastinha aqui, a instrução está aí na descrição, essa pastinha aqui, programação mini button box gtec. Ela vai estar compactada, então vamos extrair ela aqui e logo vem essa outra pasta, programação mini button box. Vou abrir ela aqui novamente e nós temos aqui uma pasta xloader, temos a nossa sketch aqui que está em .exa decimal. Ela está compactada. Eu vou abrir aqui esse xloader e vou executar esse nosso software que é xloader. Ele já me abre essa janela pequena aqui e o que eu vou fazer é voltar a minha pasta e aqui onde está localizado esse meu arquivo mini button box by gtec.rex, eu vou copiar o caminho dela aqui, vou dar um ctrl c, eu vou minimizar essa página, vou dividir essa minha tela aqui e deixar aparecer no meu gerenciador de dispositivos e o meu xloader, aqui nesses três pontinhos eu vou clicar nele e vou clicar aqui em cima e vou colar aquele meu caminho e vou dar um enter. Quando eu colar esse caminho já vem direto onde está meu arquivo aqui, minha programação xexa decimal e vou selecionar ela e clico em abrir. Agora aqui em device, eu vou permanecer aqui em Leonardo 32U4, pois aqui é a minha Arduino Pro Micro e também tem o microcontrolador ATmega32U4. Aqui em comport, eu tenho que selecionar a porta de comunicação bootloader do meu Arduino Pro Micro e em seguida clicar em upload. Para fazer isso, para abrir a porta de comunicação bootloader do Arduino Pro Micro, como ele não tem o botão reset, você tem que fazer de uma forma manual, que é o que? Dar um curto entre a porta GND e a porta RST, que é a porta de reset do meu Arduino Pro Micro, como vocês estão vendo aí. Pode ser feito com um simples jumper ou até mesmo, como vocês estão vendo que eu estou fazendo, com uma chave de fenda. Como do lado do RST tem um GND, vou fazer isso. Então, quando fizer isso, aqui vai mudar a Arduino Micro com o bootloader, vai mudar o número da porta, eu corro aqui em comport, marco essa porta e clico em upload. Vou fazer para vocês, vamos dar o curto lá, RST com GND, pronto. Meu Windows já vai atualizar aqui, bootloader 24 e clico em upload. Já até estava na 24 aqui e é isso. E aqui em Bauru Rede você nem mexe, tá? Lembrando que você tem que fazer isso bem rápido, porque esse procedimento aqui da porta de comunicação bootloader vai ficar aberto a só 6 a 8 segundos. Depois você fez isso, beleza. Carregou a programação, sua bootombox já vai estar funcionando. Bora ver o funcionamento dela? Você pode simplesmente fechar tudo isso aqui e aqui no seu menino iniciar, você pesquisa aqui por Joy, dessa forma assim, Joy, e já dá um Enter, configurar controlador de jogos USB. Já me abre essa janela aqui, já tem aqui a Mini Bootombox GTX, aqui em propriedades já tem os nossos 7 botões. Lembrando que os membros vão receber esse arquivo lá no nosso canal privado no Discord e a Sketch desde as programações é estendida, tem mais botões. Mas aqui pra vocês tem essas 7, que é os 7 botões que temos na nossa Mini Bootombox. Bora ver agora a Bootombox em funcionamento, porque finalizou. Depois de todo esse procedimento, nossa Mini Bootombox já vai estar funcionando. Como vocês estão vendo aí, eu estou mostrando pra vocês ela em funcionamento do nosso painel de controle, de configurações dos nossos controladores de jogos USB. A nossa Mini Bootombox, depois de ser fechado esses procedimentos, ela pluga and play, conectou em qualquer PC, conectou em qualquer USB, é só abrir o jogo e setar quais funções você quer pra cada botão. Aí isso fica a seu critério, quais botões você quer configurar. E espero também que ele tenha valido o seu like, um comentário, um compartilhamento, tudo isso vai me motivar a poder continuar a trazer mais conteúdos como este aqui pra vocês. Deixa aí nos comentários que tipos de conteúdos mais vocês querem ver aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu aqui a tua final, muito obrigado a você que deixou o seu like, reagiu e ainda mais você que compartilhou. Muito obrigado mesmo. Falou, valeu a nós e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho